Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu tô trazendo uma dica rápida aí pra quem tem cartão de crédito do Carrefour e quer fazer a alteração no vencimento da fatura. É um processo bem simples, bem fácil, você faz isso pelo próprio aplicativo onde você acessa as informações do seu cartão Carrefour. Vou mostrar aqui o aplicativo, você pode estar baixando esse aplicativo Cartão Carrefour disponível pra Android e iPhone, você baixa, preenche aí os dados pessoais referentes ao seu cartão Carrefour e aí você vai criar tipo uma conta pra você acessar o aplicativo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o app Cartão Carrefour, ok, tá aqui a página inicial do aplicativo Cartão Carrefour e pra mim alterar a data do vencimento da minha fatura, aqui na página inicial, bem no canto embaixo tem a opção serviços, eu vou clicar aqui em serviços, ok, vai abrir aqui essa página com essas opções, aí eu vou procurar a opção de vencimento da fatura, no caso é essa opção aqui ó, alterar data de vencimento, vou clicar em alterar data de vencimento, e aí vai sugerir todas essas datas aí, eu vou selecionar a data pra qual eu quero fazer a alteração. Mudar do dia 20 para o dia 26, vou colocar aqui dia 26 e alterar e pronto, a data da fatura do cartão Carrefour foi alterada com sucesso. E você fazendo esse processo, você altera aí o vencimento da sua fatura do cartão Carrefour também. Dica simples e rápida aí pra quem não sabia. Então é só isso, aí eu vou clicar aqui em fechar, e qualquer dúvida deixa um comentário aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!